Fala galera, beleza? Pra quem me conhece eu sou o Imperio e sejam bem-vindos a mais um vídeo a respeito do Diablo. Galera, seguinte, primeiramente eu quero agradecer de coração a macotinha da equipe Cojo no Diablo que deixou eu citar eles no vídeo e ao mesmo tempo divulgar também a notícia que eles escreveram a respeito dessa teoria da conspiração do Diablo 4, tá? Eles fizeram uma matéria bem completa, tá? O link tá na descrição deste vídeo aí embaixo pra vocês analisarem o que tá ocorrendo com essa BlizzCon que vai chegar este ano aí pra gente no finzinho do ano, lá no comecinho já de novembro, dia 4 e dia 5, tá? BlizzCon 2016 vai tá acontecendo. Mas, vamos chegar de papo. Vocês tão vendo na telinha aí, pessoal, quatro imagens, né? Uma do Diablo 4, que é fan-made, uma da BlizzCon, uma da caixa da BlizzCon que a gente pode comprar, tá? No site da BlizzStory e o que tem dentro dessa caixa, ok? Já já a gente vai chegar onde eu quero pra vocês entenderem um pouco mais sobre essa teoria da conspiração, tá? Bom, a BlizzCon vai ocorrer então no dia 4 e 5 deste ano, pessoal, já como eu disse pra vocês anteriormente. Tá rolando por aí uns rumores sobre o Diablo 4 que esta caixinha que vocês tão vendo na telinha aí pode ter soltado um grande easter egg pro anúncio do Diablo 4 ou anúncio de uma expansão ou até mesmo anúncio de um remake, tá? A gente não sabe ainda, mas vocês lembram que tinha saído aí anteriormente uns rumores sobre um Diablo 2 remasterizado e um Warcraft 3 também, tá? Mas, nada de Warcraft. Parece que dessa vez o negócio é Diablo. E por que que eu digo, pessoal, nessa mesma foto que eu tô mostrando pra vocês, se vocês repararem a fonte dessa caixinha, tá? Ela é a fonte do Diablo 3 que está sendo utilizada. Porém, tá? Porém, possa ser que não seja, mas se for, essa fonte, ela tá atualizada, tá? Ela tá um pouco mais bonitinha. Se você der uma pequena reparada a fundo nela, você vai ver que ela é a fonte do Diablo 3 um pouco modificada, tá? E agora, o que eu quero mostrar pra vocês, estão vendo dentro da caixinha, mais uma vez dentro da imagem, que tem alguns conteúdos, tá? E é onde a gente vai chegar agora que é a respeito deste tipo de conteúdo que tem pro Diablo aí dentro dela, tá? Então vamos lá. Vocês estão vendo aí agora na tela de vocês a imagem do Riker, que é um YouTube gringo, que eu não lembro de onde que ele é, não sei se ele é do Canadá ou se ele é dos Estados Unidos, whatever, tá? Vai estar o vídeo na descrição do canal também aqui, na descrição do vídeo também, a respeito deste vídeo que ele fala, que ele fala desses dados, tá? Do Diablo 3. Eu não tenho os dados porque eu não comprei a caixinha, eu acredito que eles nem mandam pro Brasil também se eu comprar, por isso que eu acabei, eu assisti o vídeo dele, cortei essas imagens e usei no meu vídeo, tá? Mas pra quem quiser ver o vídeo em inglês dele falando dessa teoria da conspiração, tá na descrição do vídeo, só você clicar e assistir, belezinha? Bom, vamos lá. Este dado, pessoal, ele é um dado de três lados, tá? Do Diablo 3, ele é, tem a característica, tá? Do Diablo, e é um dado pra você usar nas suas mesas de RPG, ok? Ou você quiser, se você quiser jogar Magic com eles, você consegue, porém este dado tem uma pequena easter egg, tá? Dois lados dele, como vocês estão vendo aí na foto, contém o número 1, tá? E um lado dele somente contém o número 4, então o que que essa junção numérica faz? Esses dois 1, eles juntam, eles se formam o mês de novembro, tá? Na data americana, e o número 4 é o dia de início da BlizzCon. Então essa teoria que tá rolando na internet hoje, no YouTube, o pessoal do Diablo, do Regedit tá falando, é a teoria da conspiração do Diablo 4, tá? Ou possa ser que seja o D4 que vai ser anunciado, ou possa ser uma expansão anunciada pelo Diablo, tá? A Blizzard é cheia de colocar easter egg, vocês sabem disso. E um exemplo desse easter egg, o que que é? Mais essa fotinha do Deckard Cain aí embaixo, dentro da rota 66, que é o mapa do Overwatch. Se você entrar no ponto de ataque do mapa, que é o primeiro ponto que você tá antes de você começar a levar a carga, na parede sim tá estampada lá um cheque, tá? Com a data de lançamento do Diablo 3, que no caso é dia 15 de maio de 2012, que foi o dia que lançaram ele, e também está assinado por Deckard Cain. E tem um código de barra que tá meio que em destaque aí, pessoal. Se você fazer a leitura através de um bar scanner, tá? Um barcode scanner, que tem pra celular, eu acredito que qualquer celular hoje em dia tem isso, você consegue ver que este código de barra, ele é um tipo texto. E tem a seguinte mensagem, quem lives, tá? No caso, Cain vive. Então, é muito easter egg acumulado, pra gente poder ter uma noção de alguma coisa que possa vir este ano. E lá atrás, pessoal, lá no Regedit, a galera postou, antigamente, na BlizzCon passada, que um community manager supostamente tinha sussurrado pra uma repórter que em 2016 a galera do Diablo que ficou triste agora iria à loucura. Então, cara, vamos juntar. A gente tem a fonte nova, parecida com a possível fonte do Diablo novo, que foi atualizada na caixinha. A gente tem esses dados, tá? Essa junção de data aí, que no caso é dia novembro, novembro, novembro for, que é o início da BlizzCon, tá? A gente tem isso também. Tem easter egg dentro do Overwatch do Deckard Cain. E tem esses supostos rumores que andam saindo aí, tá? É sketch que solta na internet, é informação vazada. E sem contar que em novembro vai fazer 20 anos de Diablo, galera. Põe isso na cabeça. Lembrem-se disso. 20 anos de fucking Diablo. Cara. É sério, agora eu realmente tô no hype, galera. Agora, realmente, eu tô muito feliz se isso for verdade. Ao mesmo tempo que eu tô feliz se isso for verdade, pode ser que não seja, cara. Pode ser que não seja. Mas, mano, deixa eu mostrar pra vocês aqui, então, pessoal, uma coisa que eu esqueci rapidinho, tá? Essa imagem aí, ó, que eu falei pra vocês é a do barcode scanner. Se você tiver um celular que tem esse aplicativo, tá? Você pode ir lá na rota 66 do Overwatch e fazer a leitura daquele código de barra que tem no cheque, tá? Mas agora vamos pra imagem que eu quero continuar falando pra vocês. Se isso for verdade, a gente tem três possibilidades de conteúdo que tá chegando relacionado ao Diablo no BlizzCon. Então, uma delas é o Diablo 4, outra possa ser uma expansão, tá? Que no caso é a imagem do Maltael que representa isso, porque eu não achei outra, que possa ser a continuação dessa, né? E no caso, o Diablo 2 remasterizado. O que vocês acham, galera? Comenta embaixo, sério, comenta embaixo, tá? O que vocês acham dessa teoria da conspiração? Cara, eu tô louco, eu tô num hyper frenético aqui. É... A gente sabe, como eu disse anteriormente, a Blizzard é cheia disso. Ao mesmo tempo que ela tá fazendo você ficar com ódio dela, tá? Que ela parece que esqueceu o jogo, ela deixa você com ódio, ela solta algumas coisas que, porra, mano, você põe a mão na cabeça e fala, Blizzard, eu te amo. Entendeu? A empresa é foda. E a equipe de quebra-cabeça dela, cara, tá mandando super bem, porque, tipo, vamos relembrar aqui. Se você viu meu último vídeo a respeito de Overwatch, você viu que eu fiz uma certa análise a respeito do personagem Sombra novamente, tá? Que, inclusive, num vídeo de papo de desenvolvedor, tem uma pegadinha. É... Você achou difícil... Agora que tem a sua atenção, vamos deixar as coisas um pouco mais difíceis. É o que a Blizzard gosta de fazer, cara. Quando o pessoal descobre as coisas dela, vai a fundo, é onde começa a se tornar difícil pra você descobrir o que possa acontecer depois. Aí é onde você fica preso e o seu Hyper fica lá em cima porque você fica criando várias especulações na sua cabeça, cara. Então, galera, este é o vídeo da teoria da conspiração do Diablo 4, tá? Eu, no meu caso, acredito que isso possa ser a teoria da conspiração de uma expansão nova, ou o anúncio do Diablo 4, ou o anúncio da remasterização do Diablo 2, tá? Possa ser que seja alguma coisa relacionada a esses três assuntos aí que a gente citou aqui, tá? Se você gostou, deixa aquele seu joinha no vídeo, se inscreva no canal pra não perder mais vídeos como esses, tá? E, mais uma vez, muito obrigado, uma cotinha da equipe Cogno no Diablo por ter me permitido divulgar vocês aqui no canal também e fazer uso das informações que vocês publicaram lá no site, beleza? Pessoal, então eu vou ficando por aqui com esse Hyper lá nas estrelas a respeito dessa conspiração, tá? Passe esse vídeo pros seus amigos que curtam o Diablo e vejam com eles, tentam relacionar, vê se vocês acham alguma coisa a mais nessa caixa do Diablo... nessa caixa do Diablo, não, nessa caixa da BlizzCon que, cara, é sensacional, é muita coisa e realmente faz sentido isso que tá acontecendo, tá? Mais uma vez então, pessoal, tô deixando pra vocês aqui no fim esta imagem com os lados do dado de RPG, tá? 11 do 4, November 4, 12, 16, BlizzCon, tá? Vamos torcer com todas as forças que o Diablo tem um super palco este ano que todo mundo, na hora que apagaram as luzes, aparece aquele risco na tela do Diablo 3 anunciando uma nova expansão, quem sabe, ou alguma coisa do tipo, beleza? Aquele grande abraço do Impérios, pessoal, muito obrigado pelo apoio de todo mundo até o próximo vídeo, valeu, falou, tchau, tchau e fui! Nossa, já acabou o vídeo, caraca, nem percebi, tava no meu livro aqui Bom, galera, se você ainda não é inscrito no canal, a primeira coisa que eu peço pra você é que você se inscreva, beleza? Pra me ajudar a realizar o meu sonho de ter a plaquinha de botão prata do YouTube, beleza? Além de mais, além do mais, se você quiser me seguir nas redes sociais estão todas na descrição do vídeo basta você clicar em saber mais sobre o vídeo que vai aparecer todas as listas, beleza? E se você ainda não conhece o meu canal no Twitch.tv dá um corre lá, cara, Impérios com o 2i TV no final e seja feliz jogando comigo todos os dias a partir das 19h30 da noite, beleza? Estarei lá pra tentar ajudar todo mundo que precisar de ajuda em qualquer jogo que seja, beleza? Então, pessoal, um grande abraço, valeu, falou, tchau, tchau e fui!